E aí tem o primeiro ponto, o Tolima não quer vender o Campas. E o presidente Romildo confirmou isso numa entrevista que ele deu à Rádio Bandeirantes. E o Grêmio não desistiu, porque assim, a análise interna do Grêmio é que este jogador é a solução do que o Grêmio procura. Esse menino de 21 anos. Ontem, o César Merlo, nosso colega argentino, que é muito influente no mercado de passes, que é o mercado de negócios, informou que o Grêmio fez uma nova proposta. E o valor é de 4 milhões e meio de dólares. A pergunta que fica é, essa foi a última cartada do Grêmio? Pelo que uma pessoa do Grêmio me disse, não. Mas o Grêmio sabe que vai sofrer nessa negociação. Porque o Tolima não quer vender o jogador.